Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralepípedo retangular com as dimensões dadas, 60 por 10 de base e 10 de altura. Está tudo lá embaixo, né? Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental no eventual avançamento, esse reservatório é subdividido em três compartimentos ABC de mesmo volume por duas placas de aço retangulares com dimensões de 7 de altura e 10 de base. Então, aqui ó, a altura é 7 delas e a base é 10, show? É isso que ele falou. Estou botando aqui, mas daqui a pouco a gente vai levar para lá. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da sua carga passará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um... Foi? Voltou? Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar aqui... Voltar um... Voltar um... Voltar... Vamos lá... Galera... O volume que vai sair, né? É esse volume aqui, correto? É esse volume aqui. Ele até deu o 7 ali. Esse volume é aqui que vai sair. Esse volume... O volume do C, né? Que vai sair, vai ser igual ao volume total Menos o volume do A e do B. Se você reparar o A e o B, a gente consegue formar um novo... Um novo paralepípedo aqui, ó. Tá vendo? O Thundercat Roll, visual e no câncer. Tá vendo? Vou botar aqui certinho. Parou? Esse paralepípedo aqui de azul. Porque só vai sair ali do C, né? Esse novo paralepípedo aqui de azul. Tá? E nesse paralepípedo de azul, galera... Quanto vale esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui, ó... Vale 10. Beleza? Ali vale 10. Ok? Opa, travou. Beleza. Presta atenção que isso é questão legal. Ali vale 10, né? Porque é a dimensão. Altura vale 7. Pô, mas quanto vale isso aqui, Renato? Dividir em três partes iguais. Então, isso daqui vai valer 40. Por que isso aqui vai valer 40? Porque se eu dividir 60 em três partes, aqui é 20 e aqui é 20. Beleza? Dividir em três partes. Ele botou isso. Tá? Ele fala que é subdividido em três compartimentos. Então, pra dividir, tu botou certinho em 20, 20, 40. Então, vamos lá. O volume total, galera, vem comigo. Engole o choro. O volume total... Ele é igual a 40... 40 não, perdão. O volume total vai ser igual a 60... 60, que é tudo aqui, vezes 10... Vezes 10, beleza? Então, o volume total são 6.000 metros cúbicos. Esse é o volume total. Agora, o volume do AB, né? Que é o novo paralepípera. Eu podia achar os dois e somar, mas pode fazer direto. Vai ser 40... Opa, ficou horrível essa canetinha. Tá de brincadeira com a minha face. O volume do AB vai ser 40... Vezes aqui, que vale 10, né? Vezes a altura, que é 7. Porque o volume do paralepípera é só multiplicar as três dimensões. Isso daí vai dar 2.800 metros cúbicos. Agora, o volume do C, que é o que vai sair, né? Vai ser 6.000... Menos 2.800. Ou seja, o volume do C vai ser... 3.200... Metros cúbicos. Beleza? 3.200 metros cúbicos. Tudo bem? Esse é o volume. Ah, mas não tem essa resposta, Renato. Porque a resposta, ela está em notação científica. Cara, vamos lá. O volume são 3.200 metros cúbicos. Qual você marcaria? A letra D. Por quê? Porque é a letra D, né? Pra ficar em notação científica, o que você tem que fazer? A notação científica tem que ficar só um número na frente. Então, tu bota aqui vírgula, né? 3,2. 2 vezes... Como tu voltou 3, fica 10 ao cubo. Se tu volta 3, 10 ao cubo. Se tu volta 4, 10 ao quarto. E assim vai. Porque a notação científica sempre tem que ter 3,1... Um número só na frente da vírgula. Gabarito, letra D. Mas tu poderia matar tranquilamente o C. Whichlevel? As tú aqui! ... ... Tchau.